é uma paradinha aqui dá uma uma verificada aí na ponte e olha aí pessoal rio aqui tá um daqui da 1500 metade da base e aqui tá de boa e agora para cá aí tá feia e o melão do rio agora perto dos macacos né é a coisa mais linda do mundo nessa água olha só é lindo demais de pinho e tem um cabo de aço lá é um cabo de aço amarrado de um lado e outro agora aqui para que o bicho pega e olha como é que vai passar com essa volta aqui olha que balança tá balançando tá solta, solta, essa aqui é a segunda que eu estou pisando então vai ter que ser por aquela lá, a prancha lá olha que a coisa mais linda do mundo é essa água, olha só a coisa dessa água a água limpa, limpa, limpa aqui ela tá um pouco mais forte olha que ela vai dar aqui uns acho que dá uns 25 metros essa ponte a única solução é é desse lado aqui ó um vai na frente e o outro vai segurando a moto atrás para a gente poder passar aqui ó e aí ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. 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 Vai. Mas não passa mesmo sozinho aqui. Segura a moto. Calma devagar. Vai. Vai. Olha. Vai. Vai. vai 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 passa por outro lado vai 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 Segura no freio que ela vai de uma vez ... ... ... ... ... ... ... Vai Agora vai para o outro lado Tô morto já Tá quente, abafado Vai Pronto Deixa eu botar aqui no pé Glória a Deus Olha aí pessoal Sozinho não passava não Essa ponte É muito Ruim de passar E com a moto Pesada aí sozinha Até que se for uma moto Não tiver peso A cara ainda passa Mas com peso não passa não Então é isso Vamos tentar aqui E continuar Bora lá Mais de meia hora Para Passar essa ponte Agora já são Dez e quinze Já tem mais uns setenta quilômetros Aí para frente Pois é pessoal Quem Se alguém Se interessar para Passar aqui na rodovia do Estanho O mais correto é Arrumar um parceiro Não é aconselhável Vim só para cá Não é nem tanto a estrada em si O mais perigoso São essas pontes Ali aí Na frente aí É rocha Pedra Esse outro raste Que está tendo aqui Da moto Foi de ontem à noite O O rapaz ali Da Da base Falou que Foi de um índio Que passou ontem aqui À tarde Olha aí O rastro Então ajudou Nós bastante De ontem à noite Porque a gente Vinha seguindo o rastro Dessa moto A gente olhava Para onde ele passava Aí vinha seguindo O trilho da moto Então ajudou bastante Ele disse que é De um índio Que veio lá Da aldeia Pode ver Que tem dois rastros De moto O do Adriel E outro rastro E outro rastro E outro rastro Essa é a rodovia do Estânio, o trecho é entre Guatá e quilômetro 150 da BR-230. Olha o tamanho da valeta aí no meio da estrada, esse aqui já é um desvio. Olha essa cerca aqui, antes era fazenda. Olha o tamanho da valeta. 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 Tem uns trechos também que tem muita areia. E aqui agora? É porque choveu e apagou o racho da moto dele, né? Choveu e apagou o racho da moto. Por lá? Pelo canto? No canto lá? Passou por aqui, ó. Pois é, passou pelo canto. Pelo canto lá? Pelo canto lá? Pelo canto lá? Pelo canto lá. Olha o racho da moto. essa é a moto do índio passou aqui ontem olha o rastro aí aí eu tava perguntando ali pro Ademilson ali da base se tinha muita onça aqui nesse trecho ele disse que tem bastante aí ele falou pra gente ficar de olho que dá dá pra ver o rastro dela aqui na estrada aí ele falou que teve um tempo atrás aí teve um índio que saiu daqui dos 180 ele foi lá pra aldeia de moto aí a moto quebrou na estrada e ele teve que dormir ele desligou a moto e deitou debaixo da moto e a onça veio e pegou ele pegou ele debaixo da moto a onça pegou ele acharam ele assim uns 10 metros longe da moto a onça já tinha comido umas partes dele esse rastro aqui de que que é é grande né olha só pessoal como é verdade eu tava falando agora que o Ademilson falou pra gente olha só o tamanho do rastro da onça olha só essas pegadas dá uma chave olha só e ela já foi ontem à noite depois que o que o índio passou aqui olha ela foi pra lá olha o tamanho das pegadas rapaz aí essa é a grande ó olha que ela seguiu pra cá olha bem que ele falou isso ó você fica de olho e você vai ver o rastro dela na estrada olha aqui ela seguiu que ela entrou no mato ela foi pra lá seguiu pra dentro aí ó mas essa é grande ó olha o tamanho da pata dessa bicha dá uma chave mais de uma chave ó meu dedo tá esticado esse rastro aí foi de outra noite né foi o que que tu acha do tamanho da criança grande hein pode falar viu que achasse uma parida nova aí nós ia até tirar um leite pra tomar mas e outra noite isso não chega naquela ponta ali outra noite a gente ia ter que dominar a estrada né e a bichona aqui por perto hein diz aí ó olha só onde ela veio eu vou ver da onde ela veio aqui olha onde ela saiu ela saiu daí ela saiu daí dentro afundou aqui a pata dela essa aqui é uma monstra ela andou mais ou menos aqui uns em cinquenta metros aqui no meio da estrada e entrou lá no mato e ele confirmou a o que o parceiro lá o Ademius né Ademius falou pra gente pra gente ficar de olho que a gente ia encontrar o rastro dela aqui na estrada tu viu a estrada que ele encontrou lá do Indy que o Indy pegou a moto saiu daí do 180 e aí a moto quebrou aqui na estrada e ele teve que dormir embaixo da moto e a monstra pegou ele debaixo da moto ele não teve a ideia de fazer igual o cara fez ele deixou a moto ligada e ainda escapou o certo passar aqui é trazer umas bombas né é aquelas bombinhas soltar e se for no caso for de dois um tem que dormir o outro fica acordado e e de preferência se qualquer coisa a moto tiver como deixar pelo menos a moto funcionando é uma dica vamos lá pessoal vamos continuar bora lá essa aí era criada olha a Demir falou vocês ficam de olho na estrada que são vocês vão ver o rastro delas eles tem bastante pra cá o rastro do e por isso fica a dica não tente não tente atravessar essa rodovia sozinho porque é muito perigoso a moto pode dar qualquer problema e aqui não tem apoio o único apoio que tem é da base aí que tá 120 km de Guatar e a 75 da 230 é o único apoio que tem muito ponto que atola a moto e muitas lagoas na estrada e teve conta aí que eu só passei porque o Adriel me ajudou Bora lá dez e meia agora a gente rodou quatro quilômetros e meio vou ficar de olho na estrada aí pessoal até eu ver o rastro de outro aí eu mostro para vocês e ela tem bastante dessas lagoas tem umas maior e ninguém sabe a fundura ontem a noite nós tava se baseando por rastro dessa moto ajudou bastante a noite a noite nós ficava sem saber para onde é que ia a gente ia seguindo rastro dessa moto olha aqui pessoal mandamos nem 500 metros olha o rastro de outra e ela veio de lá passou aqui por baixo aqui não tá moto aqui ó vai lá na moto do Adriel ela entrou para lá essa ó o peso dela chega a fundo na no barro respeitada para quem achava que nós tava mentindo aí ó tem bastante pessoal aqui na região aqui Amazônica ali na 309 também tem a 230 aquele trecho ali da 230 entre Chacareacanga e Itaituba tem bastante também com uma ontem nós tava já meio agoniado porque não chegava na base e entrou pela noite e aí a gente ficou com medo de topar uma ponte, fosse aquela ponte quebrada ali, nós não passávamos não a noite e aí como é que a gente ia fazer pra dormir tranquilo sabendo que tem muita onça aqui aí graças a Deus que a gente conseguiu chegar ali no apoio somente agradecer ali os parceiros que deram apoio pra gente que ajudou bastante de carro pra cá pode esquecer até que caminhonete talvez ainda passa mas outro carro pequeno não passa não se for uma 4x4 e tiver guincho ainda consegue vencer essa rodovia vou ficar de olho aqui pessoal se ver mais rasta aí vou mostrar ontem à noite pessoal quando a gente tava vindo ali atrás aí eu falei pro Biridó não, Biridó, bora procurar assim uma área mais aberta igual essa aqui que não tem muita mata fechada aí dá pra gente montar barraco no meio da estrada mas eu tô vendo aqui que as nossas gostam mais dessa parte elas estão aqui nesse trecho aqui que é mais aberta eu já vi outros rastros só que a gente tá mais antigo a água quase sumiu quase apagou já o rastro dela mas eu já vi dois rastros ali só que não é recente elas costumam mais a sair à noite quando de dia assim elas ficam dormindo elas dormem aí à noite elas saem pra caçar e aí e aí e aí e aí e aí bora ficar de olho aqui na estrada o rastro da moto do Indy que passou ontem à noite aliás ele passou cedo ele passou já finalzinho da tarde aí encheu minha bota de água novamente fundo essa parte aí ô caramba não é legal quando eu molhar a bota aqui tá mais antigo aqui é o rastro dela também despegado só que esse aqui não é bem recente não esse aqui tem mais ou menos uns dois dias agora aquele lá foi de ontem à noite eu vou ficar de olho aqui pra me mostrar o rastro pra vocês aqui porque aqui é como é cascalho não dá pra aparecer muito só aparece o rastro dela se tiver molhado mas eu já vi três marcas de rastro aí na estrada mais antigo de dois, três dias atrás só aqueles dois lá que foi de ontem à noite então vamos ficar de olho qualquer coisa a gente registra aí pra vocês verem ali embaixo tem mais um igarapé vamos ver como é que vai ser pra gente passar lá garapé não é um rio parque nacional dos campos dos amazônicos essa aqui já é mais de boa olha só que coisa linda esse rio só que esse lado já tá caindo o lado direito olha só é a dv até de banquinho serve eu falei que você não soltar a moto do pé deve ser jogada no chão vamos quebrar o retrovisor já que ela queria ir pra aquele trilho acho que é o terceiro terreno terceiro terreno da dv aqui na 3.19 a Vamos lá!